E aí, pessoal, tranquilo? Agora a gente vai para a questão número 9, que trata e que aborda o assunto logaritmos, que é muito importante a gente saber, muita gente deixa de lado, por não entender muito a ideia de logaritmos. Eu prometo a vocês que eu vou trazer aqui para o canal uma aula completa, um curso completo sobre exponenciais e logaritmos, que é opção muito importante. Tranquilo? Deixa eu mostrar aqui para vocês a questão, o enunciado da questão, que diz o seguinte, mudando para a base 3, mudando para a base 3, o log, então aqui a gente tem um logaritmo de 7 na base 5. Pessoal, quando eu quero fazer uma mudança de base, por exemplo, eu tenho aqui o logaritmo de C na base B. Vamos imaginar que essa base, por algum motivo, eu queira mudar para uma base A, por exemplo. Eu quero trocar isso aqui por uma base A. Então, o que é que eu preciso fazer? Quando eu mudo uma base, eu vou ter a divisão entre dois logaritmos. A gente precisa lembrar disso, que esse logaritmo vai ter a base A, pois é o meu objetivo, que a base B seja trocada pela base A. Então, aqui vai ser uma divisão. Então, essa mudança vai causar, por uma consequência de algumas propriedades, a divisão entre dois logaritmos de base A. Então, vai ter logo base A aqui, logo base A aqui. Só que o logaritmando de quem está no numerador vai ser o próprio C, ou seja, quem está em cima aqui. E o logaritmando de quem está embaixo vai ser o B. Então, a gente vai ficar com essa cara aqui. E o problema diz o seguinte, ele quer mudar esse logaritmo, ele quer trocar o 5 pelo 3. Ele quer mudar para a base 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o log dividido por log, é só lembrar disso, onde a base que eu quero é 3. E o logaritmando do numerador vai ser 7. E o logaritmando do denominador vai ser igual a 5. Então, o nosso resultado é isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem algum parecido. Então, a letra E aí seria o nosso resultado, como vocês estão vendo. Então, é uma questão aí de decoreba, podemos dizer assim, né? E a gente precisa, na verdade, a gente precisa até levar isso aí no nosso bolso. Essa mudança de base, em muitos problemas envolvendo os logaritmos, podem ajudar, né? Encurtar a nossa solução. Tranquilo, pessoal? É isso. A gente vê agora na questão de número 10. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho